Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata, transmitido aqui pelo nosso canal no YouTube. Nós estamos iniciando este momento de culto e estamos saudando a você que recebeu o convite para participar desse culto. Os membros da Igreja Cristã Maranata têm evangelizado e enviado para pessoas que lhes são queridas os links. Certamente você recebeu um desses links e está acessando, está participando hoje conosco desse culto. Seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco aqui no nosso canal e sobretudo participando desse culto. E nós vamos dar início a este momento de adoração ao nome do Senhor com uma oração. Nós vamos fazer um clamor pelo sangue de Jesus. A você que recebeu o link, que está nos visitando, podemos dizer assim, se desejar, pode nos acompanhar nesse gesto ou permanecer como está. Mas a Igreja, os irmãos, eu convido a se colocarem de joelhos para clamarmos pelo sangue de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Nos prostramos diante de ti, reconhecendo o nosso pecado e a necessidade que temos de sermos revestidos pelo poder do teu Espírito Santo. Senhor nos dá a condição de cultuar e de receber a tua bênção com o perdão dos nossos pecados e uma vez lavados com o sangue de Jesus, tenhamos profunda comunhão com o teu Espírito. Assim pedimos, nos abençoa nesse culto, pois oramos clamando pelo sangue e em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se sentar. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. O Senhor tem nos dado a bênção de revelar louvores maravilhosos. Servos, ao longo da história do Evangelho, têm vivido essa experiência. E nós vamos cantar um louvor ao Senhor agora, um louvor que foi revelado pelo Espírito Santo, foi dirigido pelo Espírito Santo, foi inspirado pelo Espírito Santo. Nós vamos cantar ao Senhor esse louvor agora. E você pode participar. Esse é um culto onde você participa dele. A letra do louvor vai estar na base da tela. Você pode ler, acompanhar, cantar junto conosco. Vamos louvar o nome do nosso Deus. A Deus supremo benfeitor Os anjos e homens ai louvor A Deus o filho, a Deus o pai a Deus espírita o glória dai a Deus 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 Amém. Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome desse Deus maravilhoso que nos abençoa, que nos visita, que nos permite que nós entremos na sua presença. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Vamos cantar mais um louvor. E na sequência teremos uma palavra para nós do pastor Gideuti Guedes. Amém. 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 Eu saúdo aos nossos irmãos, aqueles que estão conectados conosco, neste culto de adoração e glorificação ao nosso Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Senhor, nós gostaríamos de ler um texto da palavra de Deus, juntamente com todos aqueles que nos acompanham nessa hora, que está em João, Evangelho de João, no capítulo 18, verso 38. João, 18, 38. Disse-lhe Pilatos, que é a verdade. E dizendo isto, tornou a irter com os judeus. E disse-lhes, não acho nele crime algum, que é a verdade. Meus irmãos, este texto da palavra de Deus é bem conhecido, porque fala a respeito do momento do julgamento do Senhor Jesus, quando estava diante do Império Romano, inclusive com o seu grande representante, que era Pôncio Pilatos. É interessante observar o detalhe de que, quando Pilatos lavou as mãos, ele estava dizendo assim, eu não tenho nada com a morte desse inocente. Mas ele transferiu aquilo que era da responsabilidade dele, para que os outros que não tinham a responsabilidade de julgamento, fizessem o julgamento do Senhor Jesus. A verdade estava em jogo. E a verdade que existia naquela época era uma, vamos dizer, uma discussão dentro do próprio meio intelectual do Império Romano. O Império Romano havia dominado o mundo inteiro daquela época, praticamente, o mundo inteiro. E a forma como o Império se comportava diante daqueles que eles dominavam, era uma forma inteligente. Porque eles faziam os anfiteatros, que eram os locais de discussão, enquanto o povo discutia, enquanto o povo falava sobre determinados assuntos, inclusive sobre filosofia, que eram os assuntos mais importantes, que era o período chamado helenístico. Foram os 100 primeiros anos da época do cristianismo. Então, nesse período, nesse tempo, as discussões eram acaloradas. Porque, na verdade, aqueles filósofos conhecidos, que eram os filósofos, os grandes filósofos, na grego, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas não somente esse. Mas veio um refluxo, naquela época, ainda, de outros pensadores, como foi o caso dos epicureus, de Epicuro, os estoicos, de Zenão, que era também um filósofo. E o que é que se discutia ali? O que estava em discussão eram derivações dos pensamentos dos filósofos daquela época, e o assunto que era tratado era sobre a verdade. De fato, a filosofia sempre esteve preocupada com esta situação, com esse aspecto. Ela sempre foi atrás desta verdade, e quando se fala a respeito disso, já se sabe que seria impossível encontrar alguma coisa que pudesse definir a verdade. Mas, em todo caso, a filosofia buscou definir essa verdade da sua maneira, da sua razão. O homem, com seus enganos, com suas dificuldades, com suas percepções, tentando discutir sobre a verdade. E fatos interessantes, até como o caso do filósofo, que andava, era Diógenes, ele andava com uma lanterna, naturalmente uma candeia com fogo, não é? Acesse durante o dia, que ele queria descobrir onde estava o homem, um homem. Mas, na verdade, o interesse dele não era só esse, era de encontrar a verdade. Então, todas as lutas filosóficas sempre foram, no bom sentido, de buscar a verdade. E, naquele tempo, naquele momento, Pilatos, agora, estava no auge das discussões, naturalmente, dentro ali do Império Romano, do qual ele era representante. E ele queria saber a respeito da verdade. Porque o Império Romano tinha uma predileção pelo estoicismo, pelos estoicos. Tanto é assim que, na filosofia estoica dos estoicos, havia o interesse de humanizar Deus e divinizar o homem. Porque isto era fundamento do Império Romano. Quando ele divinizava o homem, então, ele dizia que os Césares eram deuses. Então, por isso, eles eram chamados de Augustos. Então, eles tinham essa designação para dizer que eles eram deuses. Então, o estoicismo dominava as discussões daquela época. Não somente os estoicos, mas também outros grupos que existiam ali, que gostavam muito do conhecimento, não é? Eram aqueles que viviam atrás do conhecimento. E não só de aprofundamento desse conhecimento, da sabedoria. Daí o nome até de sofistas, não é? Porque fala de sofista vem de sofia, não é? Que é sabedoria, que é conhecimento. Então, eles davam muito valor ao conhecimento. E ali estavam também outros grupos de pensadores. Mas o que é interessante é que, quando Pilatos fez essa pergunta, ele estava querendo que Jesus respondesse filosoficamente. E o projeto de Deus não era filosófico. E Jesus ficou calado, porque o projeto filosófico não apontava a verdade. Interessante que as três línguas que dominavam aquela época era o latim dos romanos, era o grego, e todos conheciam porque o grego havia dominado muitas partes do mundo antes do Império Romano, inclusive que se falava o grego popular, que era o coenê, que veio em função da tomada de muitos locais ali, muitas regiões, por Alexandre o Grande. Eu não sei como é que Alexandre conseguiu, em 12 anos, implantar e trazer o grego para todas as regiões por onde ele passou. Então, a língua que era conhecida, ali ficou bastante conhecida, que era o grego, o coenê, que era o grego popular. Então, existia o latim, existia o grego, existia o hebraico. Então, para cada língua, existia uma tradução para a palavra verdade. Então, havia uma palavra que designava verdade em cada língua. Por exemplo, na língua do hebraico, era o emuná. A palavra emuná estava relacionada à confiança. Então, verdade era confiança, era fundamento, era esperança. Então, era a forma mais elevada de se entender a verdade. Então, vejam só, verdade definida na palavra do hebraico, não era para todos que pudessem entender. A outra palavra, que era do latim, que era dos romanos, era a palavra veritas. Essa palavra veritas, ela estava falando de uma verdade que era dada, vamos dizer, uma verdade finita. Então, uma verdade que não explicava nada, era finita. E havia outra também, a dos, como já falei, dos gregos, a letéia, que era a verdade finita, uma verdade que tinha fim. Então, os irmãos estão vendo que, naquele período, naquela época, a pergunta de Pilatos era no sentido de entender o que é, queria saber o que é que Jesus entendia, qual a definição filosófica de Jesus para a palavra verdade. E Jesus não tinha como responder, e nem iria responder, porque a verdade de Jesus era outra, muito diferente. E o que importa aqui? Nós vamos ver também que, além disso, nós temos a palavra dos gregos, que era a letéia, desculpem, não é? A palavra dos gregos. A palavra dos romanos era veritas, e a palavra dos hebreus era emuná. Todas elas queriam definir a palavra verdade, e eles não conseguiam. Quando Pilatos se voltou para Jesus e perguntou o que é a verdade, ele queria que Jesus dissesse qualquer verdade. Se Jesus dissesse a verdade dos judeus, dos hebreus, então ele ia ser condenado. Se ele dissesse a verdade dos romanos, ele ia ser condenado. Qualquer verdade que Jesus dissesse, ele seria condenado. Meus irmãos, aquele período era um período onde se discutia a verdade, inclusive nesse período, que era onde principalmente os estoicos dominavam, e dentre eles, todos conheciam, não é? Foi, viveu quatro anos antes de Cristo, foi Sêneca, e depois, 64 depois, foi ele ajudante, ele era assistente de Nero. E Nero, dizem que desgostou dele e mandou que ele tomasse conta da vida dele, e foi o que ele fez, se suicidou por ordem de Nero. Então vejam, meus irmãos, naquele período, era este, o pensamento, a ideia dominante, era a ideia dos estoicos. Os estoicos entendiam que a verdade estava dentro das sensações do homem. Então elas não estavam, quer dizer, não era uma coisa nem que vinha de fora, nem algo espiritual, mas era da própria reação do homem, da sua forma de viver, dos seus sentimentos. Então, não havia, portanto, uma definição a respeito da verdade. E eu gostaria de, agora, colocar a nossa realidade, aquilo que nós estamos vivendo e vivendo com relação à verdade. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós estamos vivendo um momento de aflição, porque a verdade não existe mais. Os homens, cada dia, se distanciam mais da verdade comum, até a verdade comum. E todos, cada um tem uma verdade, e a cada dia, as verdades estão aflorando em grupos que se separam, que se dividem, porque eles têm uma verdade deles, que é uma verdade que não tem valor, que é uma verdade que tem um tempo para se acabar, é uma verdade finita. Mas outro detalhe interessante, meus irmãos, é que o que se vê hoje nas ruas, o que se vê hoje com relação à verdade, é que ela anda cambaleando pelas ruas. as pessoas, você não tem mais nenhuma confiança no que as pessoas falam, no que as pessoas dizem, nos contratos, nos negócios, nas leis, que seja, isto não é aqui no Brasil. Nós estamos falando que é um mal que existe no mundo inteiro, porque a verdade foi crucificada para muitos, como foi para Pilatos, como foi para o Império Romano, mas para nós, a verdade ressuscitou, que é o Senhor Jesus. E a explicação, meus irmãos, que existe nisso, é muito importante, porque a verdade é algo sublime da eternidade. ela está inerente à alma do homem. E o homem não sabe que ele tem essa grande bênção na sua vida, ele não sabe que ele carrega o maior tesouro, que é a vida eterna, está dentro dele. Ele não sabe que ele carrega isso. E ele deixa que as coisas aconteçam. Então, por isso, muitos adoecem, porque estão vivendo a mentira. E a alma, a alma não nasceu, ela não foi dada para viver na mentira. Quando Deus colocou a alma no homem, colocou a alma pura. É como a criança. Quando ele colocou, deu a Adão e a Eva, essa bênção, ele estava dando uma inocência. Ele deu aquele elemento para eles viverem e cuidarem da inocência. Quando eles pecaram por desobediência, por rebeldia, a alma ficou agora sob o domínio da razão. E o domínio da razão é o domínio dos interesses, é o domínio do homem, é o domínio da mentira, porque a palavra do Senhor diz assim, todo homem é mentira. Todo homem é mentira. E ainda o texto do Bíblio diz assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Porque a alma foi atingida. A verdade desapareceu. Anda campaleando pelas ruas. A verdade não está com as pessoas. E o pior de tudo, o pior de tudo, é que não se sabe em quem confiar. As pessoas, uns confiam no Evangelho, outros confiam numa religião, outros confiam em uma pessoa, e a pessoa é capaz de mudar tudo de um dia para outro. daquilo que os outros creram. E a alma é perturbada, e vem a doença e a morte espiritual. O momento que estamos vivendo é esse momento onde a verdade tem que ser conhecida. O texto bíblico, que está sempre mencionado até nas mídias, em todos os lugares, é conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que está sendo mencionada ali no Evangelho de João, também no mesmo Evangelho, é uma verdade eterna. Não é uma verdade, tem valor, tem valor. A verdade sempre tem valor. A verdade pode ser usada sempre como um elemento, como, vamos dizer, algo que está para ser vencido, ou para ser ganha. para que você possa adquirir, para que você possa prosperar, para que você possa continuar nesta caminhada de verdade. Mas eu ainda digo o seguinte, o homem está doente, a alma está doente porque não conhece a verdade. E ela está entregando a verdade para outro decidir. E foi isso que fez Pilatos. Eu não vejo nele mal algum, mas ele entregou a verdade para que o outro decidisse por ele. Portanto, ele não estava com a verdade. Ele não sabia o valor da verdade. O valor dele era estoico, o valor da verdade estoica, onde o homem pode ser Deus e Deus pode ser homem. Onde Deus pode ser humanizado e o homem pode ser divinizado. É isso que nós estamos vendo. A vaidade do homem. É mudando as coisas do Senhor, os mistérios de Deus, as bênçãos que Ele está dando ao seu povo nesta última hora por causa da vaidade. Esse é o cuidado que nós temos que ter nessa hora. Pilatos estava condenado a verdade, aquilo que muitos estão fazendo. Perguntou, o que é a verdade? Jesus não ia responder a verdade dele. Jesus não ia responder a verdade dos judeus, nem dos gregos, nem dos romanos. Porque Ele tinha a verdade que era aquela que o cura. A verdade da vida eterna. A verdade da ressurreição. A verdade que Ele entregou para o homem, que é o seu sangue, que é o seu Espírito. Que é o Espírito Santo. Que é aquele pelo qual o homem clama. E diz todos os instantes. Ele fala todos os momentos. Não é simplesmente uma reza. Ele está dizendo a todos os instantes, nessa hora, que a verdade está viva. Que a verdade ressuscitou. que a verdade na sua vida, Ele está proclamando ao mundo isto. E que só existe uma verdade, que é a do Senhor Jesus. Que grande oportunidade que nós temos, meus irmãos, meus amigos, quando nós clamamos pelo sangue de Jesus. Senhor, o teu sangue, o sangue de Jesus tem poder. Você está crendo em outras coisas, está tudo muito bem. Está tendo em outras verdades, está tudo muito bem. Você pode até crer. Mas a única verdade é a verdade do poder que há no sangue de Jesus. Aquela verdade que nós estamos proclamando, não como donos dela, mas como aqueles que estão na obrigação de trazer isso para todo o mundo. E a verdade do evangelho é essa. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou. E eu quero encerrar aqui, meus irmãos, dizendo que o único remédio, portanto, para a morte espiritual daqueles que perderam a bênção da verdade é a vida que está em Jesus. Por isso ele diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Veja só, meus irmãos, então, só resta uma verdade que é a verdade eterna. Para nós só existe uma verdade. É a verdade eterna. Nós temos a verdade dos nossos relacionamentos humanos. É muito bom você crer nas pessoas. É muito bom. Embora muitas desilusões, mas o homem continua e deve continuar crendo naqueles que estão ao seu lado. Não podemos viver num ambiente de desconfiança, porque estamos dentro de uma sociedade onde todos precisam de todos. Temos que estar vivendo unidos, entendendo cada um a necessidade do seu semelhante. E isto não por favor, mas por ordem de criação, por formação, por dentro de um projeto que foi criado na eternidade e que está no coração do homem, até daqueles que se dizem ateus. Até daqueles que acham que Deus não existe. Mas a esses também nós encontramos nos seus corações e nas suas vidas muitas vezes a solidariedade, o amor, a dedicação, a compaixão, o zelo, o respeito e, de certa forma, uma verdade, podemos dizer, moral, moral, que nós conhecemos e podemos testemunhar. não cabe a nós aqui o julgamento de uma verdade que não seja aquela de Jesus. Porque é a única verdade que temos para anunciar. Quando Pilatos perguntou o que é a verdade, nós temos a resposta. Jesus não respondeu, mas nós respondemos. A verdade é Jesus vivo, é Jesus ressurreto, é Jesus que está desse Deus Pai Todo-Poderoso, que há de julgar os vivos e os mortos. É aquele que nos tem preparado uma cidade, uma morada eterna. E a verdade de Jesus é aquela que leva o homem à eternidade. O que é a verdade? A verdade é Jesus. Que Deus nos abençoe. nos abençoe. Manso e suave Jesus está chamando Chama por ti por mim Vem já Vem já Vem já Vem já Vem já Estás cansado Vem já 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 Convida-te a mim Porque despreza as percês que está dando Tanto a ti e a mim Vem já, vem já Se estás cansado, vem já Mas se suave, Jesus está chamando Te chamam, ó pecador, vem Ó que a dor de Jesus nos tem dado Dado pra ti e pra mim Morreu pra salvar-nos do meu pecado Salva a ti e a mim Vem já, vem já Estás cansado, vem já Mas se suave, Jesus está chamando Te chamam, ó pecador, vem Vamos orar? Senhor Deus, oramos pelo teu povo Por essa hora tão difícil Onde o mundo vive em confusão Muitos gritam, falam, proclamam uma verdade Que é puro engano E nós pedimos que tu abras as mentes E os corações daqueles que tu amas E que querem aqueles que também Amam esta verdade Até mesmo sem conhecê-la muito bem Mas que tu operes nessa noite Uma bênção nos corações Que a verdade esteja hoje Em seus corações E que eles possam proclamar agora Essa grande verdade De que Jesus é o nosso Senhor E o nosso único e suficiente Salvador Aquele que morreu na cruz do Calvário E ressuscitou E está à destra de Deus Pai O Todo-Poderoso Aquele que vive e reina para todos sempre Assim, pedimos pelos necessitados Por aqueles que estão doentes, aflitos Perderam seus entes queridos Alguns necessitando de ajuda Abrigo, alimento Penambulando pelas ruas Alguns sem saber o dia de amanhã Como será? Senhor Deus, atinja esses Atinga a todos Porque tu és bom E a tua graça Tem sido estendida Sobre o mundo nesta hora E a porta está aberta Para aqueles que querem Te conhecer melhor Pedimos assim Agradecidos, ó Deus, por tudo Pelas oportunidades que nos tens dado De viver esta vida De viver esta vida Confiados Seguros E nas certezas Da vida eterna Desta verdade eterna Que é o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo A Ele toda honra Toda glória Toda força Todo poder Agora e pelos séculos Dos séculos E dizemos em teu nome A graça do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo O amor incomparável De Deus o nosso eterno Pai O poder As santas, doces Eternas Consolações Do Espírito glorioso Do Senhor Jesus E a sua verdade Permaneça Hoje, agora E para tudo sempre Amém Estamos aproveitando Este momento Para lembrar De que temos um seminário Terça-feira Às sete Horas da noite Um seminário internacional Cinco minutos É muito bom Estamos terminando O assunto Estamos dando Digo, terminando Estamos complementando O assunto sobre Graça e fé E depois vamos entrar Sobre outros assuntos E teremos Assim, renovados Todos os Todos os dias Uma mensagem Especial Para aqueles que tem Pouco tempo Para aqueles que querem Nos acompanhar Querem continuar Nessa jornada De fé Deus abençoe A todos Não se esqueçam De estar sempre Conosco Nas nossas mídias Que aí estão As mídias E cada dia Queremos trazer Mais informações Para a glória Do Senhor Jesus A paz do Senhor Há A paz do Senhor Pouco Há A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Pouco De кто Juntâ Não se esqueçam france A paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor As handle